Outras iniciativas estão sendo adotadas por empresas e instituições que diminuem o impacto da atividade humana sobre o meio ambiente. É o caso do Centro de Ciência, Tecnologia e Energia e Sustentabilidade do Campus da Universidade Federal do Reconcavo Baiano. A repórter Dilson Moritiba está por lá fazendo matéria e já adianta um dos assuntos para a gente, né Dilson? É isso mesmo, Madalena. Boa tarde para você mais uma vez, para todo mundo. O pessoal aqui, justamente desse curso de bacharelado interdisciplinar Energia e Sustentabilidade, está desenvolvendo um projeto de filme plástico biodegradável inteligente. Agora, como é que funciona? A gente vai mostrar aqui para vocês o passo a passo, que vai me acompanhar aqui é o João Alcântara, que também está fazendo parte desse projeto. E o passo número um, pelo que eu vi aqui, João, é essa mistura aqui, é a mistura química. O que é que leva essa mistura? Basicamente é amido, água, glicerina, pectina e amanepoeira. A gente precisa pesar para obter filmes uniformes e também com as propriedades que desejamos. Saiu dessa primeira etapa, gente? Aí vem para essa daqui, ó. Essa mistura, ela passa por essa máquina de aquecimento e aí, pelo que eu vi, João, ela tem que ficar no ponto. Exatamente. Existe uma temperatura específica, que é a temperatura de gelatinização, onde o amido vai se quebrar e vai poder, justamente, obter a característica de poder formar um filme, como a gente vai conseguir. Agora, curioso, né, que você mostrou ali para mim essa parte aqui do aquecimento e depois que ela está no ponto, a gente vem para esse terceiro passo, que é a parte da moldura. É só colocar aqui a mistura e moldar, como é? Exatamente. O nosso processo a gente adaptou para conseguir obter o filme uniforme, a gente joga na placa e o puxa, justamente para que ele consiga ficar com a espessura ideal e uniforme. Agora tem que esperar secar um tempinho, né? Exatamente. O processo depende também das questões climáticas, mas geralmente de 24 a 48 horas a gente consegue a secagem completa. E aí, para mostrar para vocês, né, depois dessa secagem que o João falou, olha só, ele fica assim, a gente tem aqui o filme plástico biodegradável, que tem outros modelos. Estava falando aqui, né, João, dá para fazer de várias formas. Exatamente. O filme de amido, ele é bem versátil e possui características muito boas que podem ser melhoradas com diferentes aditivos. Muito bacana essa ideia, gente, conversar também aqui com a coordenadora, né, a professora Ailda Talma, que é a coordenadora desse projeto, e me falou que essa ideia aqui é totalmente sustentável, professora. Boa tarde. Ah, boa tarde, sim, é totalmente sustentável. E como você falou, ele é biodegradável e inteligente. Por enquanto, só temos o filme aqui biodegradável, mas ele vai ficar inteligente. Como é que vai ficar inteligente? Explica para quem está acompanhando a gente. O projeto, ele está em andamento e será introduzido substâncias que vai acrescentar propriedades bactericidas, ou seja, vai aumentar o tempo de conservação do alimento. Além disso, ele vai mudar de cor. Quando o alimento não tiver mais com propriedades adequadas para o consumo, ele vai mudar de cor. E é uma ideia que a gente viu aqui que dá para aplicar, né, e ajudar o meio ambiente de várias formas. Sim, ele tem viés de sustentabilidade. O primeiro viés é que evita que a manipuleira, como você mesmo falou, né, que é um resíduo tóxico, seja lançado no meio ambiente, contaminando o solo, contaminando águas e rios. E o outro viés é que o plástico comum, ele é originado do petróleo, que demora anos para ser degradado. E esse plástico aqui não. Este plástico, ele é... a matéria-prima dele é uma biomassa, que é a manipuleira, né, vindo das casas de farinha. De farinha, e por isso ele se degrada em poucas semanas. E, sobretudo, a gente não pode esquecer que se um animal consumir, se alimentar com este plástico, né, ele vai simplesmente ser digerido muito mais facilmente, né, enquanto que o plástico ou um alimento marinho, um animal marinho que consuma, né, um plástico que tem origem de petróleo, ele pode ir a óbito, morrer, enquanto este plástico não. Só para a gente encerrar rapidinho aqui, uma ideia interessante como essa, já deve ter alguma empresa já interessada aí, né, não? É, na verdade, o projeto ainda está em andamento, né, e possivelmente vão ter muitas empresas querendo, enfim, né, se apropriar desse projeto. Ok, muito obrigado aqui, bacana, parabéns aí para a senhora e também para os estudantes por essa ideia sustentável, viu, Madalena, com você. Bacana mesmo, Adilson, obrigada a você e a todos aí. Obrigada.